Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom, na verdade, bom dia pelo nofrato. Eu gostava de mais uma vez saudar e sentir aquela energia, porque apesar de ser uma pessoa que tem deficiência, nós ainda temos muita, mas muita energia para dar. Muito bom dia a todos. Bom dia. Agora está melhor. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra. Quando eu digo nossa, quer dizer que ela é minha e é tua também. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E apesar de alguns minutinhos já avançados, mas nós estamos mesmo a começar agora. Mas não poderíamos começar sem antes fazermos então a apresentação da mesa de presídios. E eu começaria primeiramente por apresentar a sua excelência o senhor Pedro Manuel Lourenço, ele que é o vice-presidente da Associação Nacional dos Ineficientes de Angola, ANDA. Na mesma cena, quero assim apresentar a sua excelência o senhor Antônio dos Tassos, vice-presidente da Amiga. Dando sequência, quero assim apresentar o doutor Enoque Bernardo, ele que é o secretário para cooperação, informação e advocacia da Associação Nacional dos Ineficientes de Angola, ANDA. Muito obrigado. Apresentada que está então a nossa mesa, nós queríamos já dar sequência à nossa palestra. Sendo assim, queríamos também agradecer a presença dos representantes, neste caso dos departamentos ministeriais, e também dos representantes das outras associações. Assim, sem mais perca de tempo, nós vamos já começar com a nossa palestra, dando então a palavra àquele que responde pela segunda cadeira da Associação Nacional dos Ineficientes de Angola, ANDA, o nosso vice-presidente Pedro Manuel Lourenço, para o discurso de abertura. Obrigado. É com grande satisfação a realização deste seminário de capacitação, respeitando as pessoas em Angola com deficiência. É bem sabido que ainda temos muito o que percorrer, não obstante os esforços que têm sido empreendidos pelas instituições migradas de flores com deficiência, e estamos em ter que, com a parceria que temos com as instituições do governo e privado, algo melhor será feito em prol da problemática das pessoas com deficiência em Angola. É de bom conhecimento que o país está a atravessar momentos difíceis, concernente a economia e social, que já passaram momentos muito perturbados, como, por exemplo, a falta de obteção de proteínas. De igual modo, a falta de proteção de meios de repulsão e de outros meios. De maneiras que, requer muita reflexão nesta conjuntura de situações indesejadas. Camarada, não vamos cruzar os braços, são 17 anos da nossa existência, para tanto, estamos decididos, a estreita colaboração, com os órgãos de direito, fazermos mais e melhor. Tenho o desejo de agradecer a vossa presença neste seminário, e que aproveitem, obterem mais conhecimentos e bem-alto. Declaro aberto o presente seminário. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL